Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não apareço por aqui? Pessoal, vou fazer uma manutenção no Monzo. O Monzo andou me deixando na mão esses dias aí. Na verdade, eu tenho um tempinho que ele está com um problema de um certo falhamento, aparentemente está com uma falha em algum cilindro, e eu suspeito que seja ignição. Eu, às vezes, eu mexo na bobina, eu mexo na tampa do distribuidor, e o problema melhora. Esses dias eu fiquei na mão, depois de um tempo aí eu peguei, parei o carro, desmontei a tampa do distribuidor. E eu reparei que, aparentemente, na tampa que eu tenho lá instalada no Monza, está faltando aqui o carvãozinho, está faltando essa parte aqui. Então, hoje eu comprei uma tampa do distribuidor nova, zerada, a do Monza também está tudo zinabrado, os contatos. Comprei da marca Bosch, consegui achar o original, não é tão fácil. Fui em algumas autopeças, não encontra mais alguns tipos dessas peças aqui para carro mais antigo. Teria a opção, claro, de comprar pela internet, mas, enfim, como eu moro em São Paulo, eu falei, ah, vou tentar comprar em autopeças física mesmo. Aproveitei e comprei também já um rotor novo. O que está no Monza, salvo engano, ele não está velho, se eu não me engano, quando eu fiz a reforma, eu troquei. Mas, enfim, já vou trocar aqui o kit completo. R$ 80,00 a tampa, R$ 50,00 o rotor. Bom, para fazer a troca aqui da tampa, não tem segredo nenhum, tá? Eu costumo sempre desligar a bateria, a bateria do Monza sempre fica aqui desligada. Só tem que tomar cuidado aqui para não fazer a inversão dos cabos, tá? Se você pegar e inverter os cabos, aí depois você vai ter, você não vai conseguir ligar o carro. Olha, eu tirei a tampa e realmente ela está sem o carvãozinho. Aqui já está a tampa nova, com o carvão ali no meio. Agora é de trocar o rotor. Você vai ver aqui também, conferir aqui a posição que ele está. Aí é só a gente pegar e puxar assim, ó. Viu? Puxou, já era. Agora eu vou colocar o rotor novo aqui. Bom, vamos lá. Se eu não invertir a ordem dos cabos, a tendência é que ele ligue de primeira. É, eu acho que eu inverti os cabos. Bom, vamos lá. Inverti a ordem dos cabos. Vamos ver se ele liga. Oh, maravilha! Pegou de primeira o Monzão. Vou mostrar para vocês lá a questão da ordem dos cabos, caso vocês se confundam. Bom, caso vocês se percam aí na hora da montagem, isso pode acontecer, viu? Mas é bem tranquilo de verificar. Aqui, ó, cilindro 1, 2, 3 e 4. A ordem de ignição do Monza é 1, 3, 4 e 2. Então a gente vem aqui no distribuidor, tá? Olhando aqui assim, ó, nessa direção aqui do motor. Então aqui a gente coloca o cabo do cilindro número 1, o cabo número 3, o cabo número 4, aqui o cabo número 2. E aqui no meio a gente coloca o que vem aqui da bobina. Essa bobina aqui no Monza, eu também preciso dar um jeito nela. Estou entrando em férias aí no trabalho, eu vou pegar, vou refazer toda essa fiação, ó, que não está boa. Está bem castigado aqui, eu preciso dar um jeito também nessa bobina, dar uma organizada nisso daqui. Pelo menos agora então resolvido. Realmente aqui o problema então do Monza era que estava faltando o carvão. Não sei como que ele estava funcionando sem o carvão, mas estava funcionando. Só que é duro, né? Porque assim, no jeito que estava, eu acredito que ele sobrecarregue a bobina, sobrecarregue todo o sistema. Eu preciso trocar no Monza o filtro de combustível. Esse filtro de combustível é do tempo que eu reformei o carro, pessoal. Eu nunca mais troquei. Eu preciso trocar, você vê, eu vou na autopeças diversas vezes, eu acabo esquecendo de comprar o filtro. Carburador, eu não mexo no carburador há muitos anos, muitos anos. A última vez que foi mexido nesse carburador foi lá no Tonela. Eu até vou deixar o link do vídeo aí para quem não assistiu, quando ele fez o tal do veneno de Monza e Videl nesse carburador. Desde então, nunca mais mexi no carburador. Nunca mais mexi. É isso aí, Monzão está aí. Estou só esperando aí chegar minhas férias aí no trabalho. Final do ano, nós estamos aqui já hoje dia 14 de outubro, 14, 15 de outubro mais ou menos. Dezembrão está chegando aí, tirar uns dias de férias e vou colocar esse Monzão em ordem. Eu venho falando isso de algum tempo, que eu preciso fazer algumas coisinhas nele, mas no final do ano pretendo fazer. Algumas coisas bobas que tem para acertar, mas enfim, pretendo organizar isso daí. Beleza? Então é isso. Problema no Monza resolvido. Isso que é bom nesses carros carburados aí. É mecânico mesmo, não tem tanta elétrica. Você resolve de forma bem tranquila. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!